E hoje a gente vai chocar Pou! E vocês estão vendo que eu acabei de baixar o aplicativo, então vamos lá. Pou, esse é o bichinho de estimação alienígena que adora comer e brincar. Arraste a comida até a boca do Pou pra alimentá-lo. Tente agora, beleza? Eu já joguei esse jogo bastante, deixa eu ver isso. Comeu pela primeira vez, Pou está sujo. Vá ao banheiro e limpe com água e sabonete. Bele, bele. Ó, sabe o que ele comeu, pô? Vou alimentar ele inteiro. Eu quero. E tem pouca comida. A gente está com 250 moedas. Ah não! Esqueci de ler, é burro. Tá, tudo bem, vamos limpar ele. Ó, 50 moedas. Lave o Pou com sabonete. Em seguida, confira os jogos na sala de jogos. Cara, se você acompanha o canal há um tempinho, você sabe que eu fiz aquela história de Deus, né? História do jogo lá. Tá, ponta de boa. Vamos ver como é que estão as coisas. Comida 100%, saúde 100%, diversão 80%. Puts, energia 90%. Tá merda esse pô, hein? Tá merda, tudo bem. Vamos lá. Qual a marca que a gente começa? Food Drop. Food Drop. Música é top. Foi aqui que surgiu o meme do patinho. Não sei se eu vou deixar o link, eu acho que não. Sai, tênis. Não quero você. Quero só as coisas legais. Sei que isso aqui não é bom, mas tem que ser coisa que o jogo sugere. Meu Deus, eu não vi o comigo. Isso aí é meio zoom, eu não ia sem zoom. Pega o café. Pega essa... Lagosta. Meu, caguei. Vai, 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 vai. Aí, 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 fi. Tamo de boa, fi. Vai começar a dificultar. O jogo trava um pouquinho, mas tá de volta. Pum, 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 pum. Meu Deus, a cara fodeu. Meu Deus, a cara fodeu. Não posso comer tudo. Meu Deus, vou ganhar outra pra ele. Meu Deus, como é que eu tô vivo? Meu Deus. Meu Deus, velho, subiu nível 2. Meu, eu ganhei 400 moedas. Tamo boa, tamo boa. A gente começava com 200, né, que eu vi, já visto. Se foi, tá, vamos pra próxima. Eu acho... Que eu... Que eu... Não sei se vai ser bom. Fim do Poe. Encontre o Poe. A gente vai fazer uma série. A gente vai tentar conseguir mil moedas. Mas não é que a gente vai conseguir mil moedas que a série vai acabar, né, o caramba. Putz, tá aqui. Yes, tá. Ah, mano, você tá de sacan... Tá aqui. Meu Deus. Tá aqui. Ah, não, tava até dentro de merda, poxa. Virei quase moedinhas. Beleza isso. Crypto Jump. Ih, esse aqui a gente vai ter que virar, cara. Caramba. Agora a gente vai ter que virar, galerinha. Deu ruim. Já não sei se deu ruim. Crypto Jump. Crypto Jump. Toque na tela para pular os pinhares. Ah, eu já sei como é que funciona esse vídeo. Ah, que legal, véi. Faz tempo que eu jogo bom. Já tava a ganhar muita moeda aqui nesse jogo. Eu era o dominado desse jogo, na minha opinião. Ora, ó. Ó, o pimpinha desse jogo. Desculpa, porque eu não... Não tem gente que faz suspir. Só o Maurício de Irânia. Ui. Tem o Pudu. Aqui surgiu o primeiro meme. Que é o do História do Guinão. Que foi isso, véi? Cadê? Não, Fernando. Burro. Próximo. Jogo. Jet Ball. Ball de voar. Ah. É Flappi Bird. Deu ruim. Ei, galera. Flappi Bird. Esse aqui vai ser um desafio da minha vida. Esse aqui vai ser um desafio da minha vida, Bruno. Water Hope. Essa aqui fez a minha segunda história, né? História do anão, né? História do anão. O anão do jardim. Tudo bom, hein? Esse também é mais ou menos dominável. Ele é bem fácil. Eu não tenho muita coisa pra poder fazer, né? Mas também é meio chatinho ficar apertando só direto no coiso. Opa! Eu vou levar a água, gente. Tá, tá. Acho que a gente já pode comprar alguma coisa pro Paul. Não sei. Vou sair aqui. Carregando. Tem que virar de novo. Da hora. Ok. Eu acho que o nosso Paul tá de boa. A gente pode pontificar ele, né? Oi, Paul. Oi, Paul. Ah. Durante o uso do app. Ah. E aí Tchau. Tchau. Fala até palavrão, mas... Pode até falar palavrão, o bichinho fala, tá. Aqui a gente pode modificar o Paul. Caraca, a gente pode fazer isso no próximo episódio, porque eu não sei o que eu vou fazer direto aqui mesmo. Eu acho que eu posso fazer isso. Eu vou fazer isso. Só no primeiro episódio de Paul, que eu recém baixei. Meu, será que eu já compro esse t-shirt? Não, eu acho melhor não. Acho que melhor a gente mexer com isso depois. Melhor. Só pra finalizar... Sai. Tá. Só pra finalizar, vamos dar uma gameplayz aqui nesse joguinho. Último jogo que vamos jogar aqui na lista. Memory. Jogo da memory. Vamos lá. Miro uma dedona. Ah, sei lá. Nem vi direito. Tá. Tá. Aqui tá uma maçã. Aqui tá uma... Toma. Onde tá? Aqui. Tá, 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 tá. Tô copo de leite que tem salsicha. Tá. Aqui tem salsicha. Salsicha, salsicha. Tava claramente do... O jogo que foi na base da caga. Tá na clave. Tava clave. Tá na clave. Aqui, ó. Eu sou horrível nesse jogo de jogo de memória, cara. Sou horrível. Não. Onde que era? Tá, tô aqui. Aí, fi. Tão com duas moedas, fi. Ah, não jurava. Aí, esse aqui. Oh, de primeira, hein? Aí, ó. Tá bom, fi. Nossa, de primeira de novo. Não, tá bom fácil. Olha, eu que tô ficando burro. Antigamente, quando eu jogava, não era fácil assim, não. Não, vou achar. Tem laranja, não conta. Não, né? Ah, cadê? Vou perder, hein? Perdi, legal. E, galera. Não vai dar mais tempo. Olha o tempo. Filho. Quase. No fininho, mano. Tá, tá, tá. Próximo, Gui. Na real, acho que é pra acabar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve, ativa esse sininho bem bonitinho. E tchau pra vocês. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau. Obrigado.